E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Energy Assault Olha, já vamos entrar aqui no mata-mata? Caramba, mata-mata em equipe, pelo menos em equipe, vai Não tem que controlar ponto nem nada, não gosta de meter bala, bora, vamo lá Sou do time, ahoy, ahoy Aqui tem uma saída aqui, por favor, vamo lá Já vi alguém esse movimento também Eu sou do time azul, meu Não sei porquê, sou muito difícil pra gente me habituar com o time azul Eu vivo mirando nos meus amigos, os amiguinhos Cadê o time red? Oh Cadê os... Cadê os caras? Ixi, foram no mercado? É, paga todo mundo aqui, tem um a menos Cadê o time vermelho, mano? Cadê o time vermelho? Vamos atrás dos caras, vamos dar a volta Eu acho que eles nem saíram da base ainda, vamo lá Tá 3x2, eu não tô vendo ninguém matando ninguém, meu O que que tá acontecendo? Cadê? Opa, acabei de ver alguém ali, mas eu não tive tempo pra descobrir se é o meu time Opa Vermelhino A guerra tá acontecendo ali, vamo lá Agora sim, agora sim, agora sim, vamo lá Opa Cadê? Quem é esse behind-eiro? Quem é esse behind-eiro? Os caras teleportam, é? Pelo amor de Deus Eu não vi de onde tava vindo os tiros Quer dizer, tava vindo dali, mas quando eu olhei não tinha mais ninguém Olha lá, de novo Cuidado, coleguinha Tem um carinha lá no fundo, lá Eu só tô achando que a gente tá em ciclos Enquanto eles tão vindo atrás da gente, a gente também tá indo atrás deles Só que em direções opostas Aí tá, me viu, me viu, me viu Me viu? Bom, se ele não me viu, eu vi ele Ui, ui Surprise Surprise mesmo, ô mano A munição, Leandro, não é infinita, tá bom, coleguinha? Não é infinita, tá? Eu tô pensando nesse detalhezinho besta aí Ô cara, peraí Vai chegar na ponte Ah, já tinha um lá, mano E fui o mesmo cara que me matou Aqui eu spawne no mesmo lugar Aqui eu spawne no mesmo lugar Ah Não foi no mesmo lugar Foi quase, vai Morre E o cara da ponte tá lá Perdeu o cara da ponte Só pra me resolver um assunto Pendente aqui Não Caramba, três dias caminhando e não encontro ninguém Isso é porque o time tá completo, cara O que tá acontecendo? Oi Ush Que arma é essa? Ah, é a VSS A famosa VSS Mas peraí que a gente vai resolver isso Vamos ver daqui a pouquinho quanto custa Essa porcaria Vou juntar um dinheiro aí Deve ser muito cara Diga-se de passagem Pode ser que era aí Desci aqui Desci aqui no cassino Mano, cadê o time vermelho? De verdade Aonde tá o time vermelho? Será que ele tá Mano, pior que o time tá completo O que tá acontecendo com eles? Tiro Tem um envio Cadê vocês, meu filho da mãe? Mostra Mostra a cara aí Ô, filho da mãe Cadê você? Ali Nice E tamo O pior Tamo perdendo ainda Não é possível, cara Como é que a gente vai perder Se os caras nem aparecem? Ou então tá matando alguém E ficar no nosso time, né? Já pensou se tem alguém E ficar no nosso time? Aí eu vou ficar muito adiado Eu vou ficar muito adiado Pode ser o Kainago Vamos lá Cadê os vermelinos? Esses barcos parecem um chinelo gigante Ai, que preso Uma loja de roupa Ó, que legal Nunca passei por essa loja Ali, ó A filha da mãe Ah, pô Eu vou atrás de você Vou Ah, vou Os caras tão camperando Tô esperando só o melhor momento aí Vamos ver Meu, fique susto Não faz isso não É perigoso Tem um coração, tá? Os caras tão juntos, mano Eles tão muito juntos Fica difícil de matar Mas também, se eu conseguir Já é um montão pra conta Vou jogar uma grenade lá Caramba, era pro outro lado Que... Oi Aham, Leandro Não Anubice em pessoa Pensei que ela tinha subido a escada Não é uma... Será? Será? Bom, a minha intenção era jogar pela ida pra escada, né? Galera, eles tão sempre juntos É a união Mas... Mas... Me viram? Me viram? Mas eu não vi Cadê? Donde estás? O que? Olha lá Fofoqueiro lá Tô na... Aparece aí Chegou ele, matou Meu Deus Ó, o cara morto e andando É um zumbi Morreu, morreu Gente, estamos ganhando por um Por um O que não significa nada Ó, atira vermelho lá na frente lá Ó Bela hora E aí, Leandro Vincida total, hein? Ah Mereci Mereci, vai Lá na ponte Lá na ponte Ah, mano Mil e quentos tiros Tem um O time vermelho tá mais ligeiro agora, hein, mano Porque no outro vídeo que eu fiz A gente foi a zero Foi seis a... Cinco a zero Cinco a zero Ou seis a zero Uma coisa assim Esse aqui Os caras deram uma acordada Ou chamaram o irmão mais velho pra jogar Oh, 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 oh Ah, lá, lá Ah, lá, lá E a dona... Ah, mano Desnecessário Mais de novo, vai Vai Os vermelhos ficam tudo aqui Esse campo aberto aqui, mano Os vermelhinos Cassino Olha lá Andando Rastejando Eu sei que você tá aqui Eu sei que você tá aqui Caramba Opa Susto Os caras Ó O cara da janela, mano Essa VSS aí É filho da mãe, hein Vamos atrás dele Vamos buscar Vamos buscar esses meninos Boa E o suporte do coleguinha Nossa, é nosso Era nosso, não Dei assistência Tiro Ó, tô tentando me acertar aqui Meu Deus Carraram todos Cadê? Bora Aqui é muito aberto, hein A chance de tomar tiro aqui é muito alta Ó Matou Matou Isso é um matão, meu filho Tá acabando o tempo Acabando o tempo Ih, galera Perdemos, hein Perdemos Foi Eu diria que foi empate Pensa aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não foi uma vitória Mas foi divertido Vejo vocês no próximo Valeu Fui Tchau 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 Tchau